Salve, salve, jovens, tudo legal? Aqui é o Antes, trazendo mais um vídeo de MK11, sim! Igual o primeiro vídeo, Sub-Zero, minha variação. Esse vídeo vai ser de Noob Saibot, minha variação. Ou seja, criei uma variação para me divertir no jogo. Não que seja uma pro-play, uma de campeonato, uma oficial. É a minha variação, o meu personagem. Vou escolher aqui Noob Saibot. Aqui, ó. Essas aqui são as oficiais. Tem a terceira que ainda não está liberada, mas essa aqui eu criei, que eu acho bem legal. Se bem que ela é muito parecida com a segunda variação de Noob Saibot. E vamos lá encarar a torre aqui, mostrando o final, seus fatales, friendships e alguns combos e conversando sobre o personagem. E pra quem não sabe, Noob Saibot é o primeiro Sub-Zero de Mortal Kombat 1. É o B-RAM. E isso acontece em algumas intros aqui, muitos personagens, muitos diálogos acontecem sobre esse assunto dele ser o primeiro Sub-Zero. Espero que tenha um que fale aí. Caso você não saiba, né? Mas caso você queira, deixe nos comentários que a gente pode fazer um vídeo especial no Noob Saibot e Sub-Zero juntos, quem sabe? E vamos enfrentar. Esse é o meu personagem, caracterizado por mim, então é um personagem meu mesmo. Nesse primeiro round eu vou mostrar os golpes dele, alguns combos básicos. É um personagem muito bom de jogar, apesar de ser lento. Eu acho a movimentação dele bem lenta. Mesmo assim, alguns caras jogaram em campeonatos oficiais com esse personagem, dando muito trabalho. Então é um personagem mediano, vamos dizer assim. Mas tem combos bem fáceis de fazer. E extensos também. Olha que maravilha. Tomei o Fatal Brawn, então vocês vão ver um Fatal Brawn no jogo aí. Lembrando que eu não vou cortar a violência do jogo, porque é Mortal Kombat. Mortal Kombat sem violência não é Mortal Kombat, né gente? Primeiro round. Agora sim, vamos jogar, fazer alguns combos. Bora lá, deixa lá sim, deixa eu fazer um combinho aqui em você. Olha lá. Agora pé com a foice, puxa. Olha lá, combo bem legal, arranca bastante dano. É evidente que não é um combo perfeito, posso ter certeza que tem muita gente que pode fazer combos melhores, mas é o que eu sei fazer. E é isso aí, primeiro Fatality, bem facinho. Três pra baixo aqui e X no Xbox, quadrado no Play 4. Bem violento também esse Fatality. Isso aí. Lembrando que é um vídeo muito violento e se você não quer ver seu filho ou filha vendo um vídeo desse, bloqueie ele, avise que é um vídeo muito violento, tá bom? Não indico pra pessoas que não gostam de tipo de violência assim. E vamos lá derrotar o Collector. O Collector é um cara que eu não joguei ainda, incrivelmente. E ele é um cara que tá sempre em campeonatos. Muitos extensos combos deles. E eu nunca joguei com ele, eu tenho que pegar ele pra jogar. É um personagem bacana, viu? Acho que é um dos personagens mais legais, assim, criados no MK11. Uma raça nova mostrada, uma... Junto com os Takatan, os Shokans. E vamos lá derrotar o Collector. Mas sempre nesse pézinho aqui, projétil. Ele é bem projétil, é bem zone ele, então você consegue manter uma certa distância. Mas como eu falei pra vocês, ele é um pouco lento, então facilmente seus projetos podem ser desviados. Mas ele é bem legal de jogar, viu? E é bem simples. Acho que ele é mais fácil de jogar aqui que os Observers. O Collector fazendo arte aqui. Os seus Crash Bros. são um pouco mais complicados se você fazer. Não são tão fáceis, não. Os Observers vocês viram fazendo vários. Mas aqui o do Noob eu não sei... Infelizmente alguns são bem difíceis. Errei o combo aqui, cara. O Collector tem muitos golpes que paralisam o adversário. Isso é muito útil pra fazer combos. Ficar esperto pra não tomar um Fatal Bro aqui. Ele fez ali. E é isso aí. Vamos fazer o segundo Fatalist dele. Acabei que também é violento. Isso aí. Parte o cara em 4. Esse lance de deixar a Terra meio paralisada veio lá de Injustice 2. É uma certa crítica que muita gente acha que Mortal Kombat e Injustice estão caminhando no mesmo lado, assim, em gameplay. Eu acho que Mortal Kombat é Mortal Kombat. Injustice é Injustice. Pegaram muitas características do Injustice e jogaram aqui na MK11. É uma coisa que ficou legal, mas tira a cara de Mortal Kombat. Se você jogou os dois, sabe o que eu tô falando. Mas o jogo é bom. O jogo é bom. Vale a pena comprar. Vamos enfrentar o Johnny Cage. Ainda não tivemos um diálogo ainda que se refira a ele como o primeiro Sub-Zero ou Bi-Han. Vamos ver se até lá conseguimos. O Johnny Cage também é um personagem bom pra jogar. Um personagem meta. Um personagem que explora muito a defesa do adversário. Esses personagens que batem muito na defesa são muito usados. Então, é um personagem rápido. Futuramente, vou trazer uma variação com o Johnny Cage aqui, sim. E isso aí. Toma com pesadelos. Não dá espaço pra ele aqui, não. Tentar encher uma barra ali pra tentar fazer um combo bacana. Encheu a barra, agora dá pra fazer. Esse combo aqui é bem simples de fazer. Bem simples de fazer. Gasta duas barrinhas de vídeo de ataque. E vamos de Friendship agora, hein, pessoal. Vamos de Friendship. Esse aqui eu decorei. Que é um, pra mim, o mais da hora de todos. E é isso aí. O cara é ninja, hein. Bem bacana, bem bacana. Os Friendship deu uma cara nova pro Mortal Kombat. Deu um gás novo. Eu acho que deveria também trazer os Animalettes. Tá bem, ficaria bem legal também. Mas talvez Animalettes, ah, Mortal Kombat 12. Total Khan. Personagem bacana, que foi criada em Mortal Kombat X. Personagem bem agressivo, bem pesado, assim. Mas com combos bem fortes. Eu gosto de jogar com ele no meu carro. Não joguei ainda. Joguei só um pouquinho, só no Mortal Kombat 11. No modo história. Mas eu até curti jogar com ele. Ah lá, o diálogo. Como eu falei pra vocês, ó. Quem não sabia, agora sabe. Ele é irmão do Sub-Zero. E também, ele é Sub-Zero também. O cara tá me encerrando com a espada dele. Vai tomar combo. Mexei aqui, cara. Nossa. Tem Crash Bro. Porra. Não é nervoso, nem do Kotal. Tá bravo o menino, viu? Ele é um pouco lento. Quando você defende o projétil dele, ele fica ainda fazendo pose, mano. Muito lento. Tá errando o combo dele, cara. Pela aqui no projétil. Tomar cuidado com... O Fatal Bro dele. O Fatal Bro dele. O Fatal Bro dele. O teleporte é errado ali, cara. Fiz um Crash Ball, mas esse aí todos os personagens têm. E aqui vamos finalizar ele só com o projétil mesmo e ver a animação da vitória dele. Agora nós vamos de crônica, né? Derrotar a crônica. Mesmo esquema, pessoal. Vou tentar aqui cortar aqui um pouco as falas dela, pro vídeo ficar mais curto, dinâmico. Aquele esquema que eu falei pra você, sem combos complicados, pula com a mão e gancho. Pula com a mão e gancho, você puder fazer um combo, tente fazer esse, podia usar um projétil. Vamos cortar aqui, pro vídeo ficar mais dinâmico. É isso aí. Esse combo até que é bonzinho de fazer, que é. Soca e gancho, soca e gancho, sem segredo. Vamos tentar fazer um combo. Vamos tentar aqui matar ela lá, sem perder energia. Perdemos. Tá apelando, tá apelando. Agora é a área do dinossauro. Cuidado que ela invoca lá um tiranossauro pra cima da gente. Acertou ainda. Olha o sangue que arranca isso. Não se desespere quando você cai dessa cúpula. Tenta acertar ela. Tenta acertar um combo aqui pra drenar a energia dela. É isso aí, ó. O sangão que foi, mano. Estamos derrotando ela já. Crônica que não tem Fatal Bro, né? Eu acho que deveria ter também. Vixe, tá dificultando, hein? E é isso aí, pessoal. Mais um personagem que a gente vai ver no final. Lembrando que essa é a minha variação e eu criei essa variação. É que eu gosto de jogar. E se você não curtiu ou curtiu, deixa aqui nos comentários. Escolha próximos personagens. Eu acho que o próximo personagem aqui vai ser o Scorpion. Mas se você quiser algum outro personagem, deixa aí que eu pulo e dou atenção a vocês. Belezinha, pessoal? Então, muito obrigado e... Jóia! Crônica disse que eu lideraria o clã mais mortal da nova era. Mas ela fez promessas deste tipo para todos. Era impossível cumprir todas. Então resolvi traí-la antes que ela me traísse. Quando as ariãs delas se fundiram às minhas sombras, minha ambição cresceu. Por que mandar nos mortais? Se posso mandar no destino? Os mortais tentaram, mas não evitaram o rumo das minhas trevas frias e eternas. Tudo é escuro. Tudo é sombra. Já tive muitos nomes. Mas agora sou a morte, destruidor de mundos.